As quartas-feiras, nos núcleos e casas de oração de todo o país, é dia da Escola da Fé Inteligente. Uma reunião de caráter espiritual, cujo objetivo é dar a devida atenção ao cuidado da alma. Alegria foi o tema levado à reflexão no estudo do fruto do Espírito Santo, que despertou a atenção dos participantes. Essa alegria, que é o contentamento, satisfação, exultação, júbilo, é uma alegria que não é nos lábios, não é no rosto. Essa alegria é na alma da pessoa. A alma da pessoa se torna uma alma alegre, feliz. Se nós termos conosco o Espírito de Deus em nós, então nós seremos alegres. Mas não é uma alegria momentânea, não é uma alegria passageira. É uma alegria na alma e que dure para sempre. O Espírito Santo molda o coração de quem tem ele como prioridade. Por isso, quem precisava da alegria que vem do alto, buscou a presença do Altíssimo com toda a intensidade. Seja batizado, seja selado, carambado. Quando alguém olhar para você, vai ver Deus, vai ver Jesus. Que maravilha! Que maravilha! O Senhor é tão bom! O Senhor é tão bom, tão bom! Oh, Jesus! Obrigado! Obrigado, Pai! Quem deseja aprender sobre a Palavra de Deus, participa da reunião da Escola da Fé Inteligente. As reuniões de quarta-feira, para mim, são indispensáveis. Para todos aqueles que se dizem ser filhos de Deus, a reunião de quarta-feira é mais do que um investimento. Porque não tem como nos chamar filhos de Deus se não sabemos a vontade dele. Então, na quarta-feira, nós descobrimos o que Deus na realidade quer de nós. E têm sido experiências maravilhosas todas as quartas-feiras, principalmente agora que estamos a falar do fruto do Espírito Santo. As reuniões de quarta-feira são muito importantes para mim. Têm um grande significado, porque é nesta reunião onde aprendemos mais sobre Deus. Aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, estamos a aprender mais sobre o próprio Deus. Nós já temos no sangue a reunião de quarta-feira, como é a reunião que nós aprendemos sempre desde o início da igreja, que é a reunião dos filhos de Deus hoje. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Toda pessoa que tem o Espírito Santo tem um caráter de Deus. E a alegria faz parte de um desses caráteres de Deus. Eu faço esse apelo a todos vocês que estiverem em casa, no serviço. Seja o nosso convidado na próxima quarta-feira, que tu vens e não tens nada a perder. Só vai sair daqui uma alma nova. Participe você também da reunião da Escola da Fé Inteligente. E não perca os ensinamentos sobre o fruto do Espírito Santo. Música Música Música